Olá! Nas nossas aulas de ciência de hoje, nós vamos falar sobre as fases da vida. Que fases são essas? Adolescência, puberdade. Tem diferença? Que conflito é esse? O que é a puberdade? Que mudanças essa palavrinha traz para a vida desses adolescentes? Quais são as fases da vida do ser humano? Como que isso tudo acontece? Vem cá! Tudo acontece aonde? Na reprodução humana. Qual é a função da reprodução humana? Então, o sistema reprodutor humano, ele tem extrema importância quando a gente fala da perpetuação, da manutenção da vida na Terra. E aí? A reprodução humana, ela se dá de maneira sexuada. Ou seja, eu preciso dos dois gametas de indivíduos diferentes. Para que haja a troca do material genético. E aí? Como que é tudo isso? Então, para que haja essa perpetuação, essa manutenção, para que a gente tenha uma família saudável, completa, vó, vô, pai, mãe, crianças, né? Tios, avós, todo mundo. A gente precisa garantir isso através desta reprodução. E aí a gente vai ter a perpetuação ao longo dos nossos dias. Bom, tudo começa lá no recém-nascido. E vai até na infância. Como que é este período? Como que esse período se dá? Vamos lá? Bom, recém-nascido. O recém-nascido, ele depende dos pais. O recém-nascido, ele não consegue se alimentar sozinho, tomar o banho. Ele é totalmente dependente dos pais. Mas é uma fase onde há mudanças muito rápidas em um período muito curto, né? Às vezes o bebê nasce e todo mundo fala assim, nossa, mas não parece com ninguém. Não faz nada, só chora e come, né? E aí? As mudanças vão acontecendo. De repente esse bebê já está engateando, rapidinho esse bebê já está andando, começa a balbociar, né? A fazer barulhos, sons que antes ele não fazia além do choro, né? Então todo esse processo, ele acontece bem rápido. A gente parece que é uma eternidade, mas não. Ele até é um processo rápido. Bom, quando o bebê já começa a caminhar, começa a ter uma modificação do espaço onde ele está esterido, com essa interação, a gente diz então que ele já está na infância, ou primeira infância. Na infância, quais são as características deste período da vida? O que a gente tem na infância que traz uma característica? Ah, aqui a criança já está totalmente independente dos pais? Não. Mas olha só, é um período onde ele se torna mais curioso. Ele começa a colocar coisas na boca, apanhar as coisas, a ter a sensação do que é bom ou não, né? De ser tocado, do gosto, do paladar. Ele já consegue perceber o que é bom dele ingerir. Aquilo que não é gostoso, ele já começa a ter a separação daquilo que ele gosta de comer ou não. Daquilo que é bom para ele, uma roupa que ele gosta mais de usar. Então, aí ele já começa a ter as percepções. A ser mais curioso, a ter a curiosidade de saber por que a tomada está ali. Então, a gente começa a ter que, dentro de casa, dentro dos espaços onde essa criança frequenta, a ter mais cuidado com esses espaços para que ele, na sua curiosidade, não sofra algum acidente. É onde a gente tem o maior número de acidentes, sabia? Porque a criança curiosa acha um grãozinho, põe no nariz, põe no ouvido, põe coisas na boca que não era para colocar. Então, a gente tem que ter muito cuidado neste período aqui, por causa desta curiosidade. Bom, eles começam a reconhecer, reconhecer a mãe, reconhecer o pai, saber quem é tio, quem é avó, quem é que protege, quem é que cuida dele, com mais carinho. E aí, essa criança, ela começa a ter essa socialização com essas pessoas, com esse grupo familiar. A princípio, a princípio, com a família e depois com amigos ao redor e mais. E aí, como é que fica todo esse processo? Aí, a criança vai para a escolinha, vai para a creche, começa a interagir com os colegas, começa a ter a curiosidade, aprende quais são as cores, quais são as letras. Começa a interação mesmo nesse período. É neste período que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala próximo a essas crianças, porque eles estão sempre repetindo as nossas falas. Então, é extremamente necessário que a gente tenha cuidado ao falar, ao interagir com essas crianças. Porque é aqui que é a fase do aprendizado. Então, o pai, a mãe, se ela está na escola, como que essa professora, qual que é o linguajar que essa professora usa? Então, o nosso cuidado ao acolher esta criança. Porque é nessa fase que eles estão em construção do saber. Então, essa aprendizade, essa curiosidade, ela vai ser aguçada por tudo que a gente leva para eles através da nossa fala. Então, todo cuidado é pouco com o nosso falar, com os nossos pequeninos, não é mesmo? Pois é. Vamos lá. E aí? Adolescendo. O que será isso? Esta é a fase das dúvidas. E o que é adolecer? É crescer. Então, você está crescendo, você está se desenvolvendo, você está se transformando. As transformações acontecem nesse período. E são muitas transformações. As dúvidas, né? O que eu posso? O que eu não posso? Até que ponto eu sou criança? Não sou mais, não quero ser. E também não sou adulto. E essa fase de transição é complicada, a cabeça, né? Fica totalmente confusa. E aí? O que é adolecer? Então, adolecer é crescer, é se desenvolver, é absorver as transformações. Então, é uma fase onde muitas dúvidas acontecem. A gente tem muita dúvida, não é mesmo, pessoal? É a fase onde eu posso, eu não posso, eu quero, mas eu não posso. Eu não quero, mas eu tenho, né? Então, há muitas dúvidas neste período. E é onde a gente, a criança tem algumas atitudes que a gente não tem. Às vezes, tenta abraçar, trazer para uma fase mais próxima da gente, porque a gente sabe, enquanto pais, enquanto mães, a gente não tem, né? A gente já passou por isso. Então, a gente sabe que existem as dúvidas. E como acolher? E aí? E para o adolescente? Como que essas transformações todas surgem na cabecinha do adolescente, fazendo com que isso mude a vida dele? Quais são as mudanças que a gente vai perceber? E como que o pai e a mãe ficam mais ligados em vocês, né, adolescentes? É uma fase repleta de dúvidas. Aparece qualquer coisa. Nossa, você não é mais criança para esse tipo de atitude, para essa brincadeira. Aí tem uma balada. Não, você não pode ir sozinho. Você não é adulto para isso. E aí? Como que eu consigo perceber isso tudo no meu filho? Ou você, adolescente, como você está trabalhando com isso no seu cotidiano? Está sendo fácil? Não, né? Mas a gente passa por essa fase aprendendo. Por isso é a fase das transformações, dos desenvolvimentos. A gente cresce, a gente amadurece, tá bom? Vai passar. É uma fase. Lembra? E aí? Eu não sou mais adulto. Eu não sou adulto. Mas eu também não sou criança. A minha mãe me dá atribuições dentro de casa que são tarefas minhas. Meu pai me pede para fazer coisas que são minhas tarefas. E aí? Como vocês têm agido dentro de casa com isso? A gente sabe que é uma fase onde aparecem muitos conflitos. Porque eu vejo um colega que tem mais abertura fazendo coisas que meus pais não aceitam. E aí? Como trabalhar essa ideia aí dessas possibilidades do poder? Aí é que vem a questão da maturidade, do crescimento e do diálogo. Quanto mais próximos a gente consegue estar neste diálogo, pais, mães e filhos, mais fácil é passar por esta fase. Mas isso é uma questão de compreensão. E quanto tempo dura isso? A gente tem como precisar? Ela geralmente é uma fase que começa aos 12 anos. 11 anos e pouco, já indo para os 12, a partir dos 12 até os 20 anos. Até os 20 anos você ainda está em um processo de transformação. O seu corpo muda, a sua rotina muda, as suas responsabilidades mudam. E aí, quando você passa por esse processo do adolecer, você vem para a fase adulta. Então as interrogações. Mas antes disso, você passa por todas essas modificações. E aí, tem as alterações no corpo e no comportamento. Nós temos adolescentes que além das modificações, das alterações que o corpo passa, ele também fica com o comportamento modificado. Uns se retraem mais, ficam mais tímidos. Outros ficam mais calados. Outros já são falantes e querem mostrar que estão passando por essa fase de modificações. Outros ficam mais agressivos. Mas isso tudo é um processo hormonal. Os hormônios estão variando no seu corpo. Para que haja todo esse crescimento. Então, isso é uma coisa natural. E a gente tem só que saber se organizar. Para que nada disso se exceda e passe a ser um problema. Ok? E a puberdade? A puberdade, então, nós vamos ter lá o amadurecimento sexual. E as características que são da puberdade. Então, o que a gente vai ter? Vai ter o que a gente chama de estirão. Que é o crescimento. O menino, às vezes, não cresce tão rápido. A menina, às vezes, cresce primeiro. Mas todos os dois vão ter esse crescimento rápido. Nós vamos ter também a presença das ácines. Muitas vezes, traz uma vergonha do rosto. Às vezes, usam o capu tampando. Por quê? Porque começa a produção de uma oleosidade muito intensa na pele. E aí, a causa, a grande causa do aparecimento dessas ácines. Outra coisa, o odor corporal. Nossa! Quando a gente chega perto de um adolescente, é próprio, é característico deles, o cheiro forte. Por quê? Porque os hormônios estão muito agitados. E aí, faz com que libere essa sensação das glândulas. Lembra lá do nosso sistema endócrino? As glândulas que liberam o suor, o sebo. Então, esse cheiro forte é essa produção aí. Vamos lá. O que mais? Pelos faciais. E aí, é só no rosto? Não. Axilas. Nas pernas. Tem adolescente que não gosta desses pelos. E aí, aparecem os conflitos. Lá nas meninas, a gente vai ter o crescimento da glândula mamária. Começa a ficar mais protuberante, mais visível. Aí, começam a trazer aquela forma de corpundo, tentando se esconder. São coisas naturais. Mas que, para a gente, é novo. Para vocês, então, é um movimento totalmente diferenciado. Algo que está surgindo que eu não esperava que acontecesse. A gente tem que começar a aprender a lidar com isso. Nos meninos, a mudança da voz, na mesma hora que o menino está num grave, ele vai para um agudo. E aí, a voz sobe, a voz desce, mistura tudo. Às vezes, parece estar rouco, às vezes, falho. Às vezes, o menino não quer nem conversar, porque a voz está tão esquisita que ele não se encontra. E aí, ele fica quieto, começa a ficar retraído. Então, isso tudo são mudanças que vão acontecendo. No caso da menina, vai surgir a primeira menstruação, que recebe o nome de menarca. Então, é a primeira menstruação, o primeiro sangramento. Então, é o momento onde a menina começa a ter a estrutura do útero pronto para a construção de uma reprodução. Ela começa a ser considerada fértil. Uma curiosidade bacana. Os meninos, na produção aqui, lá dos espermatozoides, eles só começam a produzir espermatozoides a partir destas mudanças todas. No caso das meninas, não. As meninas, elas já nascem com o folículo embrionário nos ovários em uma quantidade. Cada mês, um folículo desse se transforma em óvulo. Então, a menina, ela já nasce com a quantidade de óvulos para a vida. O menino, não. Então, por isso, a menina, lá mais tarde, na velhice, ela vai... Como aqui ela teve a primeira menstruação e chamou de menarca, lá mais tarde, ela vai ter um processo retrócido, que é chamado de menopausa. Está retrocedendo. Quando ela começou, ela teve perdas, né? Todo mês, ela libera um óvulo. E aí, depende, né? Tem mulheres que liberam até dois óvulos, dependendo da produção desses óvulos para a menina. Mas ela já nasce com essa quantidade de folículo pronto para amadurecer só nesse período aqui de puberdade. E aí, nós vamos ter pelos pubianos. Isso tudo faz parte destas mudanças. Então, estas características, elas são as mudanças da puberdade. Então, daí, adolecer, que é amadurecer, crescer, se transformar. E a puberdade, que traz essas características de pelos, da mudança da voz, da presença dos seios, no caso, da glândula mamária nas meninas, do acne, que é a questão do excesso de óleo, da oleosidade da pele, do cheiro, do odor excessivo, no caso, da pele, da que está liberando. Então, tudo isso é a transformação. E aí, quais são essas características, então? Então, as características secundárias nos meninos. Então, primeiro, os órgãos genitais já vão estar amadurecidos, fazendo com que este indivíduo se transforme em um indivíduo fértil. O que mais? A voz. A voz começa a ficar mais grosta, mais entonada, ele já consegue se colocar diante das falas dele com uma postura mais firme, né? Já não tem mais esse desequilíbrio. E aí, pelos no corpo, braços, pernas, axilas, genitálias, tudo é coberto com pelos, para que se faça uma proteção, né? Os pelos, eles servem de proteção. E mais? Acnes. Nossa, quanto aparece de adolescente, né? Com o rosto cheio de espinhas e cravos. E aí, é aquela coisa, confusão, querendo que tudo se torne limpo, né? Produção do espermatozoide. É aí que acontece essa produção do espermatozoide. No caso dos meninos, lembra? O menino, só a partir daí, é que ele consegue ser realmente fértil e produzindo o gameta masculino. Bom, e as meninas? Como que acontece nas meninas? Quais são as características que são consideradas secundárias, então? Presença de desenvolvimento, amadoecimento dos órgãos genitais. Então, aí, aquele folículo que já vem com a menina desde que ela nasce, ele começa a ser produzido de maneira madura. Ele está maduro, pronto para ser fecundado. E os pelos, né? No corpo, a menina também vai ter essa questão do pelo, né? Na axila, nas genitais, nas pernas, né? A gente se organiza com a depilação, mas existem também. Os seios. Os seios na menina começam a se desenvolver, ficar mais protuberante, mais visível. Então, existe toda uma proteção. A menina começa, às vezes, com vergonha, se esconder. Mas, né? A mãe mais presente consegue acalmar e trazer essas referências. O que mais? Acnes, de novo, né? Também nas meninas surgem. Não é uma característica só do menino. A menina também tem a presença da acne, que vai trazer essa característica de pele oleosa, parecendo que está suja, né? As ancas, ou seja, o quadril da menina começa a ficar mais organizado também, já tomam um formato de corpo, já para a vida adulta, né? De mulher. Deixa de ser menina para ser mulher. Bom, a menstruação, que é a primeira, a presença da primeira menstruação, que a gente dá o nome de menarca, e que vai trazer essa característica de que a menina está saudável e pronta para a reprodução. Bom, e aí? A idade adulta até a velhice. Como que isso acontece? Como que tudo isso faz esse disparo? Quais são as mudanças que acontecem? Por que agora eu não sou mais um adolescente e já posso ser considerado um adulto? Então, a fase adulta, ela conversa mais ou menos a partir dos 20 anos, né? Aí você já tem uma mudança estável, né? Você já tem uma estabilidade, já se espera que você consiga caminhar com as suas próprias pernas. Você já tem mais responsabilidades. Às vezes você já trabalha, já tem o dinheiro, que consegue se organizar financeiramente, tem uma estabilidade financeira. Muitos já começam um namoro, já pensando em um casamento. Então, já começa a pensar no formar uma família, no ter essa organização familiar. Então, aí sim, você já está nesta fase adulta. Você tem responsabilidades. Você tem que arcar com aquilo que você faz. Tudo tem um preço, ok? E a velhice? A velhice é onde a gente vai ter ali, ó, o surgimento de rugas, vai ter a perda da elasticidade da pele, o visco, né? Já não é uma pele mais tão brilhante, uma pele que traz uma suavidade, né? As marcas vão surgindo, né? A força muscular. Já não é uma pessoa, um adulto tão ágil. Ele é adulto, mas ele já está mais velho. A velhice recebeu o nome de terceira idade, né? Mas ela traz essa falta de motilidade. A pessoa já não tem mais a destreza. Às vezes, descer, um simples degrau já é mais difícil, né? A pessoa tem, em casa, a gente tem que ter o cuidado, se a gente tem pessoas idosas, de não ter tapetes por toda a casa, porque é mais fácil para eles tropeçarem ou escorregar, né? A gente vai ter a presença dos cabelos brancos, né? Eventualmente, a perda... Em alguns casos, a pessoa fica totalmente carequinha, né? Perde totalmente os cabelos. Então, são essas mudanças que acontecem. Aqui, também, as pessoas têm a estabilidade, a família já está organizada, mas aí, ela começa a perder o que a gente chama de vigor, né? Ela começa a não ter tantas habilidades, assim, em fazer funcionar tudo o que ela fazia antes, tá bom? E aí? Entenderam como é que tudo isso funciona? Para melhorar o nosso conhecimento, vocês podem ir na nossa bibliografia, procurar mais a fundo e também acessar nossas atividades na plataforma SMEDGV. Aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela, acesse nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube SMEDGV. Até a próxima!